Olá, eu sou Antônio Alberto Machado, candidato a prefeito de Ribeirão Preto pelo Partido dos Trabalhadores e estou aqui para finalizar o diagnóstico que fizemos da educação no município e apresentar algumas propostas. Inexplicavelmente, Ribeirão Preto é a única cidade do estado de São Paulo que não tem um plano municipal de educação proposto e em discussão pela Câmara Municipal, muito embora esse plano já tenha sido aprovado pela comunidade em 2015. Nesse plano, está proposto que no prazo de quatro anos seja implementada a gestão democrática da educação com eleição direta de seus gestores nas escolas associada a critérios técnicos de mérito e desempenho bem como consulta pública à comunidade escolar. Para a educação infantil, a proposta é a universalização das EMEIs as escolas municipais de educação infantil para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil para as crianças de até 3 anos, de forma a atender 100% da demanda manifesta até o final da vigência do plano que aprovaremos. No ensino fundamental, a proposta também é a universalização desse nível, ofertado durante 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos de idade, garantindo que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência do PME de 2015. É necessário alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do terceiro ano de ensino fundamental, promover a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a assegurar as médias nacionais para o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, bem como garantir as metas estipuladas pelo MEC para cada unidade escolar. Na educação especial, a mesma forma, o desafio é a universalização para a população de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, com acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, sob a garantia do sistema educacional inclusivo, dispondo de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Necessário investir na educação de jovens e adultos, elevando a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo até o último ano de vigência do PME. Necessário implementar a escolaridade da população rural de Ribeirão Preto. Para o ensino de jovens e adultos, a meta é elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5%, de acordo com o plano de 2015, até o final da vigência do PME. Erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, de forma integrada à educação profissional. Quanto a esta, a educação profissional, necessário garantir a oferta de matrículas da educação técnica, de formação, de qualificação e de aperfeiçoamento, assegurando a qualidade da oferta, destinando matrículas para o segmento público e oferecer matrículas da educação de jovens e adultos. Na forma integrada à educação profissional nos anos finais do ensino fundamental. Outra proposta é oferecer educação em tempo integral, em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de modo a atender, pelo menos, 25% dos alunos e alunas da educação básica, no prazo mínimo de 10 anos, a partir da vigência do plano. Oferecendo, no período, atividades complementares de artes, esporte, recriação. É preciso, no entanto, fazer tudo isso de forma gradativa, para que a qualidade seja assegurada. Não se assegura a qualidade do ensino sem a valorização dos profissionais da educação. É preciso, portanto, garantir, em regime de colaboração com a União, o Estado e o Município, no prazo máximo de cinco anos, o atendimento à política nacional de formação dos profissionais da educação. Asegurando que todos os professores e professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura, na área do conhecimento em que atuam. Nesse sentido, é preciso incentivar a formação em nível de pós-graduação de pelo menos 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência do plano e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. Isso implica valorizar os profissionais do Magistério das Redes Públicas de Educação Básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Sobre o financiamento do ensino municipal, é óbvio que será preciso fazer um planejamento em curto, médio e longo prazo para aumentar gradativamente de 25% dos investimentos até chegar aos 30% ideais. Em termos de recursos financeiros, é preciso ampliar os mecanismos de transparência e propor uma periodicidade maior nas reuniões de prestação de contas por parte da Secretaria Municipal de Educação, mas sempre junto ao Conselho Municipal de Educação. Em termos gerais, é necessário implantar, proporcionar cursos de formação técnica e profissionalizante para a juventude, através de parcerias com instituições de ensino técnico como a ETEC, a Fundete, o SENAI, o SESI e outras entidades afins. É preciso elaborar um planejamento para a manutenção das instalações físicas das escolas existentes, melhorando essas instalações, revisando também a política de estrutura de cargos, valorização e reconhecimento dos profissionais de educação no município. Outra necessidade premente é melhorar os espaços recreativos nas unidades escolares do município, visando oferecer aos alunos trabalho corporal, lúdico e princípios de cidadania, desenvolvendo projetos e programas extracurriculares destinados a oferecer aos alunos da rede municipal de ensino a oportunidade de vivenciar experiências extra-classe para uma formação global, em contato com a natureza, ecologia, meio rural, instituições sociais, culturais, políticas, econômicas, religiosas. Urge reabrir as bibliotecas nas escolas e ampliar o acervo municipal, integrando o seu funcionamento aos espaços de leitura das escolas, disponibilizando acesso para toda a comunidade. É básico fortalecer a participação da família e da comunidade na escola, integrando os pais no processo educacional dos alunos e a sociedade como parceira de atividades e programas, gerando engajamento e oportunidade de desenvolvimento do conselho de escola, da associação de pais e mestres. A criação, pela Secretaria Municipal de Educação, dos cursinhos populares nas periferias, nos bairros, com parcerias para as filhas e filhos dos trabalhadores terem oportunidade de entrar numa universidade pública, é medida indispensável. A implementação do ensino de filosofia, bem como da história da África, desde os anos iniciais até o nono ano de ensino fundamental nas escolas municipais, é medida que se impõe por justiça e por necessidade de buscar uma formação escolar que propicie o desenvolvimento consciente da cidadania e dos valores democráticos. Cremos que é indispensável fazer parcerias entre Estado e município, no que diz respeito a vagas tanto no ensino fundamental 1 quanto ensino fundamental 2 e ensino de jovens e adultos noturno, inclusive com implantação de escola no assentamento rural da Fazenda da Barra, recriação do projeto Pedagogia de Rua na Secretaria da Educação, com a finalidade de trabalhar com as crianças em situação de risco. Igualmente importante é recriar programas em parceria com a FUNDET, Fundação de Educação para o Trabalho, através de uma ação transversal com a instalação dos programas para crianças e para jovens. A educação em Ribeirão Preto encontra-se atualmente sem gestão democrática, em que as ações são efetuadas à revelia da comunidade, de cima para baixo. O Conselho Municipal de Educação, a APROFERP, Associação dos Profissionais da Educação de Ribeirão Preto, e professores e professoras compromissados e compromissadas, seguem atuando para ser um contraponto ao desmonte da participação democrática na educação de Ribeirão Preto. Precisamos apoiar esses professores que lutam por essa democratização. Finalmente, como forma de ampliar a participação da comunidade na gestão democrática do ensino público, deve ser implantado, em parceria com o Conselho Municipal da Educação, um fórum permanente de educação, com edições anuais, como espaço de discussão sobre políticas educacionais, visando assegurar e universalizar a qualidade social da educação na nossa Ribeirão Preto. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Legenda Adriana Zanotto